Oitavo vídeo da série sobre combinações do mestre internacional Rui Damas, hoje vamos ver uma partida que Rui disputou em 2016 nas 42ª Olimpíadas de Xadrez que foram jogadas em Baku e nesta partida Rui jogou contra um jogador muito menos cotado do que ele, Hendrix Nolce, que tinha apenas 1825 pontos de L, enquanto que Rui na altura pontuava 2444 e às vezes nestas partidas onde há grandes desníveis de ranking, veem-se grandes espetáculos de Xadrez. Não é aqui o caso, eu vou apenas mostrar-vos uma combinação simples, a Rui está de negras, decorreram 18 vances e é Rui a jogar. Portanto, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem descobrir se existe alguma falha no exército das brancas. Já pensaram? Ok. Então, há aqui um pequeno pormenor que tem a ver com este bispo em B4, que está no ar, ou seja, em jargão do Xadrez, isso quer dizer que não está defendido por nada e Rui vai tirar proveito disso. Agora que vocês já sabem qual é o problema das brancas, se vocês quiserem tornar a pausar e tentar descobrir uma combinação que ganhe qualquer coisa. Já pensaram? Então, Rui aqui prosseguiu com o cavalo de F por E4. Nós já vamos voltar a esta posição. E qual é o problema? Aparentemente o peão estava defendido por duas peças, pelo cavalo e pela dama de brancos. No entanto, depois das trocas, cavalo por E4, cavalo por E4, dama por E4, o problema é o bispo em B4, que é capturado, permitindo assim recuperar a peça sacrificada e ficar com a iniciativa. Agora, voltando à posição onde nós estávamos, após o lance 18, o computador encontra aqui a mesma combinação, mas feita com o outro cavalo. E segundo o meu engine, esta combinação é ainda mais forte do que aquela que Rui utilizou. E por um motivo muito simples, porque quando o sacrifício é feito com o cavalo da coluna C, o bispo fica à mercê das negras mais cedo. Por exemplo, nesta variante existe uma jogada que era relativamente passível de ser feita, que era torre D para D1 na outra linha. Nesta linha esta resposta não funciona, porque o bispo de B4 já está à mercê das negras e as negras podem, por exemplo, sacrificar aqui o cavalo em F2 e depois tomar o bispo em B4. Então isto hoje foi uma coisa assim muito levezinha. Fiquem tendos a mais publicações sobre xadrez. Até à próxima!